Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. Quando a streamer transcende a pegadinha... Olha lá, da Genético. Compilado de lives. Acho daora demais. É Genético. Sim. E Kel e Laura. Ao inscrito e além. Please, calma. Tava acompanhando. E foi assim que ninguém me da toa, né? Foi. Acompanha a ponta do meu dedo, e aí? Acompanha a ponta do dedo, e aí? Tá. Lá vai. Seguiu aí? Seguiu aí, velho? Você acompanhou? Lá vai, eu vi antes. Beleza. Você beberia um copo de catarro ou um copo de sêmen? Mas é meu? É tudo meu? É, pode ser seu. Pode ser seu ou de outra pessoa. Catarro. Eu acho que sêmen. Porque sêmen é vida, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ué. Hairball. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Bora, que eu não prestei. Oxi! O que? O que? Ô, e se a gente faz uma pausa pra fazer xixi? Nossa, sei lá minha mente. Tô indo, hein? Nossa, tô indo também. Tá bom. Mano, que moleque idiota, velho. Mano, agora que os dois foram, velho. Que vontade de pegar o Kalanga assim e esmurrar, velho. Nossa, mano. Vai chutar a têmpora. Que moleque idiota, mano. Vontade de beijar a boca dele, gostosa. Parece que o amor e ódio é uma linha bem... Parece Graffiti 07. Eles estão todos em sala assistindo o jogo do Kalanga. Tá parecendo a boca da Kim Kardashian, no máximo. Ó, vou cegar eles. Beleza. Vou cegar de novo, pra eles ficarem ligados. 120 e 40 na... Ô, aí... aí não, aí não. Nindinho! Aí não, aí não, Nindinho. Aí não, aí não. Aí não, aí não. Fechou todo mundo lá de carro. Pc de 100K morrendo ao vivo. Olha! Ainda balanga a cobra. Vem! Meu PC só desligou, chat. Alô? Nossa! Meu PC não aguentou a cobra. Meu PC desligou, cara. Será que ele explodiu? Ué, hein? Meu PC morreu. Calma aí, mano. Né? Acho que tá vindo piada. Eu ia tá vindo. Meu Deus do céu. Como já aconteceu. Acabou a minha vida. Eu tinha um monte de rico. Que bom, porque eu não gosto de pobre. Caralho! 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 Que isso. Dicção gamer. Nossa! Caralho! O Dicas impresso. Um que ponto... Estou establishing uma oportunidade... É... O ráxio. Está demonstrando um jogo fenomenal aí. E eu diria que é o Piong dessa edição, hein? Ele mesmo falou. Ó. Eu sou o Piong. E o Bruno eram o babu. Quer dizer. O que? Eu sou o Prior, e o... 完anto é o babu. O Hacks falou, ah, eu sou o Bruno. Eu não sei falar, né? Meu Deus, tá se complicando. Isso, chat não. Ixi, Sat. Ixi, Sat. Ixi. Ai. Meu Deus. Proferir, ele mandou de boa, né? Mesa de gamão, santuário, restauração. Gostei do novo quadro. Gente, gostei. Tá, inovação em pleno 2021. Quem diria? Eu vou com... Caralho, eu vou com quatro craques pra pista. Caminhamento em andamento. Você dá um açaí, ele tá voltando agora. Recaminhando em andamento, dando mais. Calma, dá um trapo assim, vai. Isso é que é uma comédia, mano. Vai tomar no... Calma. Ele tá filmando ainda, mano. Mano, o maluco tá puto e eu nem sei o porquê. Você sabe porquê? Tu com... Minha mãe. Respeita seu padrasto. Que isso? Respeita seu padrasto? Gostei, gostei. Ai, credo. Credo, velho. A mãe do Malte que é solteira. Nossa! Vamos lá. Mas que pôr de portão é esse que custa 200 mil dólares? 200 mil dólares, tu compra a lambuzada. Não cobra não, que é a mais velhinha? Uma lambuzada? Pois é. Lambuzada. Véi... Olha pra frente, Malte. Para de olhar pro lado. Caralho. Tomou um pau. Tomou um pau. Ow! Uai! Ó, esse aí é um mortal comemorando. Eu tô... Eu tô comemorando. Essa é comemoração, é um mortal. Caralho. É aí pra coxa. E ele tá aí pra assistir. Isso me lembra o Led Zeppelin tocando só de retard, depois quebrando, ele tá tacando fogo. É duro, né? X? Não, não. Olha, olha. A hora que não tivou atenção, cara. Uma linha. Não tem gênero? Não tem gênero? Não tem gênero. É sexo determinado. Então, pera aí. Tá errado o nome. Eu filho. Eu filho. Eu filho. Eu filho. Eu filho. Próximo. Mano, meu arco tá diferente, hein? Por que você tem rindo de minha filha? Hein, Darsinha? Olha a Grace. Vai ser cancelado, velho. Você vai ser cancelado, mano. Você acha engraçado? Ah, entendi. É, esses bagulho é, né? Você tem a cara do bingueiro, velho. Vamos. Do bingueiro, o jogo do bicho. Já foi dono, já. Aqueles velhos que tem o Del Rey ligado, cigarro aceso, 38 na cintura. Cuidado! Foi muito direita, eu acho. Vai um pouco mais pra esquerda. Aqui. Aí, isso. Eu tô bem aí. Ó, você tem que chegar aqui onde eu marquei. Faz o chão... Aí, calma. Faz agora, faz agora isso que você fez. Agora vai na minha frente, calma. Vai na minha frente agora. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Um joga em um PC e o outro joga em outro. E eles não sabem... Eu acho que é esse jogo. Meu Deus do céu, velho. É que o jogo foi duro pra gente. Cadê a porta, gente? Um não tem a visão do outro, tá ligado? Eu pego de dois, é muito possível, velho. Ah, é o dois? Não, de dois. Bruna afirma ter pegado o Claudinho, a mãe do Tiago. A mãe dele é Cláudia, a minha também. Ó, que coincidência. Caralho. Pensou ter uma mãe e uma sogra com o mesmo nome? Tô zoando. Tô zoando, pelo amor de Deus, né, velho? Brincadeira tem limite, né? Parou, hein? Tô brincando, pelo amor de Deus. Mãe e a sogra com o mesmo nome, fica meio esquina. Tô zoando. Não, 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 sogra não. Não, 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 sogra não, sogra não, sogra não, sogra não. Caralho, não. Uma mãe... Não, 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 falei errado. Eu falei que eu queria... Não, não, sogra não, sogra não, sogra não, sogra não, sogra não, sogra não. Fica tipo muito estranho, eu tava pegando aqui. Eu tenho três ovos. Eu tenho três irmã. Você quebra um, frita um e come um. Quantos ovos fica? Gente. Tá, eu tenho três ovos. Eu quebro um, frito um. Bom, eu acho que eu fico com dois, né? Porque eu quebrei o ovo, fritei o ovo e comi o ovo. Isso não significa que eu quebrei os outros dois, né? E fritei os outros dois e comi os outros dois. Vai lá. Vai sentir. Sérvicaimos. Que cano? Não. Inocente. Não. Inocente. Não acreditei. Aqui é realismo, realismo. Olha o realismo. Ó, já bota a câmera em primeira pessoa pra dar aquela emoção pro chat. Vê que é realismo, ó. Arravou. Faz aquela chamada. Faz aquela chamada. Death High. Tá gravadinha algum ponto. Isola um lado esquerdo e crava no direito, tipo assim. Vão me comer por trás, quer ver? Não vai não, eu tô aqui. Mas sou eu. Que isso, cara? Não, não. Mas tava pronto. Tava. Tava pediu, né? Pediu. Não teve nem esforço. Nem se esforçou, né? Só atirar no gás. Nossa. Ah, isso. É bom que você ter que no jogo não vai na vida real. Pesco assim. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. E aí, Jaime? Você tá bom? Puta que pariu. Não, não, não. Não é isso, não. Ai, 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 ai. Não é assim que funciona a situação, não é, mano? Drume de alce. Filha, vem aqui. Eu quero meu rifle pra matar esse bicho. Ai! Ai, que susto. Nossa, cara, quase desmaei. Meu Deus do céu. Que grito. Nossa, isso foi horrível. Ai, ai, ai. Quase desmaei. Eles vão temer. Por os céus. Mais, mais. Jogando aqui, hein? Que guerra profunda. Oh! Quebrando banheiro. 3K já, velho? Que isso? O maluco é um exército de um homem só. Spike plantada. É o esse, é o esse. 4K. Ele vai em busca do 5K. Nossa, eu jogo muito. É, ai tem que respeitar, né? É, ai tem que respeitar, né? Jogou fino. Não terminou com cover. Por quê? Por quê? Porque, inclusive na Twitch, se você fizer um cover, mesmo que você só pegue o violão, que ele toque errado, você pode tomar um strike BNCA, um combo, foi o último meio que eu recebi. Tá bem chato isso, viu? Tá difícil, hein? Poxa, não poder. Inclusive em um vídeo na Genética, a gente teve que cortar, porque deu o direito autoral. Terrível, que terrível. Que chato isso. Perde muito, né? É, eu acho que perde muito. É besteira, eu acho que é besteira, mas assim, a culpa não é deles, né? É, é o dono dos direitos autorais, que enfim, massa, o Salve para o Egenético, se inscreva. Salve, vai lá, link aqui, é uma descrição. Inovação, dicção popular. Sim, gostei. E deve ter demais, 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 demais. E até a próxima. Tchau.